Olá, novos humanos e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005 e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos, todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Saudações A experiência prova, caro amigo, que quando o corpo é atingido, quando a alma é atingida ou quando o mental é atingido, nos períodos de grande escuridão, encontra-se a luz. Infelizmente, o ser humano é assim construído, nessa estrutura de terceira dimensão, não ao nível de sua alma, felizmente, que ele tem, eu diria, frequentemente, a noção de um traumatismo, corporal, físico, mental, emocional, que será, de algum modo, o elemento desencadeador da transformação, porque inúmeros seres humanos, mesmo na busca, satisfar-se-iam em estar em uma condição bem equilibrada, na qual tudo vai bem, na qual não há ondas e tudo parece sereno. Mas, de fato, não é isso a alegria interior. A alegria interior é o momento no qual, simbolicamente, perdeu-se tudo, no qual se perde tudo e se aceita entregar-se à vontade divina. Aí, eu não falo de evolução espiritual, eu falo de revelação espiritual, eu falo da última transformação. Então, enquanto há um caminho espiritual e bem leve, que não vai perturbar os hábitos, que vai pô-los em uma busca, que os satisfaz e que não se intromete demasiado em sua vida, é muito satisfatório para o ego, sim, para a personalidade, mas não para seu objetivo final, que é o de realizar sua divindade. Aí, nós não falamos mais de evolução espiritual, nós falamos realmente da transformação final, ou seja, do despertar e da mestria, que os conduzem ao limiar de uma nova vida, em outro estado vibratório, outro estado de funcionamento, no qual não há mais lugar para a sombra, no qual não há mais lugar para a dúvida, para que sua luz emerge das profundezas da terceira dimensão, para permitir-lhes descobrirem-se a si mesmos. Então, efetivamente, por vezes, isso pode parecer difícil, mas eu posso assegurar-lhes de que, quanto mais isso for difícil, melhor será, depois. E eu não sou masoquista, mas isso não é desejado pela divindade. Ainda uma vez, compreendam bem que eu não faço o masoquismo, ou, como vocês chamam isso, o dolorismo, dor e sofrimento. Eu digo, simplesmente, que o ser humano tem tendência a fossilizar-se em funcionamentos, fossilizar-se em hábitos, mesmo espirituais. Ora, a luz e a fonte encontram-se apenas através de uma revolução. E a revolução, por vezes, pode fazer mal. E a revolução é indispensável para encontrar o que vocês têm a encontrar para serem desembaraçados da ilusão na qual nós vemos, nós temos vivido mais de 50 mil anos. Tudo o que eu posso dizer é que, enquanto não se encontrou, e isso quer dizer que não se procurou no bom lugar, simplesmente. E, geralmente, isso quer dizer que se procura onde não é preciso. O único lugar onde procurar não é, sobretudo, em referências exteriores e, sobretudo, não em referências religiosas, sobretudo, não em fenômenos exteriores. É preciso nutrir-se a si mesmo para encontrar-se. Então, é como dizia nosso amigo Krishnamurti em sua vida. Ele dizia, aquele que não foi ao outro lado, obviamente, não pode saber o que há do outro lado. Então, não ouse ali ir, mas pergunte como é do outro lado. É o mesmo princípio, cara amiga, ao nível de sua alma. Não há a procurar, mesmo se os fenômenos de sincronia, de fluidez, da unidade manifestem-se. É que você procura a fonte exterior a si. A fonte é você e, unicamente, você. Essa é a palavra mestre do fim. A fonte é você e, unicamente, você. Essa é a resposta. Questão. Por que, apesar de uma cura real, alguns sintomas podem persistir? Isso quer dizer que o mental estava tão habituado a esses sintomas que ele ainda não compreendeu que foi curado. Infelizmente, é a verdade. nada mais há. Então, por vezes, há uma latência porque o mental trabalhou muito através mesmo de uma busca, eu diria, simbólica, uma busca espiritual e é preciso que o mental também chegue a calar-se definitivamente. E aí, o sintoma é o sintoma do mental. Nada mais há a compreender. A partir do momento em que a causa desapareceu, se o sintoma ainda está aí, é que o mental não compreendeu. Questão. Como superar essa influência do mental? O mental é o último monstro que vocês têm a vencer. O primeiro monstro, obviamente, é o mundo dos desejos, dos impulsos, o mundo das emoções. depois, para chegar a essa porta que corresponde ao supramental e além, é preciso efetivamente vencer o mental. Mas nós temos funcionado durante tanto e tanto tempo com o mental que não é evidente poder acalmá-lo, porque a partir do momento em que vocês se dizem eu vou acalmar meu mental, vocês já estão no mental. É esse o problema. É que mesmo quando vocês têm a impressão de fazer o vazio, o mental está aí e ele observa. A transcendência é ligada à parada do mental. Se vocês conseguissem parar o mental, ainda que apenas um tempo extremamente curto, a iluminação chegaria imediatamente. O único modo de parar o mental é primeiro deixar lugar ao despertar, ou seja, sentir o que se chamam as energias da coroa. Então, quando a energia da coroa está ativada, há sinais extremamente precisos que se manifestam. Há um que é extremamente importante, porque é nesse sinal que deve orientar-se o que se chama o vazio e a clareza mental. É não meditar, mas concentrar-se no som interior, que é o som da alma, que é ouvido do ouvido esquerdo. Então, naquele momento, progressivamente e à medida que vocês penetrarem em consciência ao nível do som, o mental calar-se-á e, a um dado momento, o som vai modificar-se. Há certo número de sons que vão aparecer no ouvido e, por vezes, no meio da cabeça, até chegar ao que se chama a música das esferas. Esse é o último estágio. quando se chega à música das esferas, o mental não pode mais interferir e aí intervém a irrupção da dimensão supramental da quarta dimensão, que vai deixar lugar à quinta dimensão. Então, não há ferramenta para fazer calar o mental. Vocês podem meditar, como alguns budistas tibetanos, durante várias vidas, para purificar o mental. Mas, como vocês dizem, como é a expressão? Macaxe bono, não dá. Vocês podem ali passar milhares de vidas. Isso absolutamente nada fará. Vocês reforçarão cada vez mais o mental. O mental é algo que não consegue controlar-se. A mestria não é a mestria do mental. É justamente fazer calar o mental. Então, o mental não vale a pena dizer a ele para calar-se. Ele não se calará jamais. Em contrapartida, é preciso desviar a consciência para outra coisa. Então, os messias do início do cristianismo criaram a oração do coração. retirar-se aos desertos. Isso era perfeitamente possível, mas hoje basta lhes concentrar-se na energia do despertar. A partir do momento em que vocês tenham despertado essa energia, pouco a pouco o mental vai, assim que chegarem à música das esferas, apagar-se por si mesmo, para deixar-se preencher pelo supramental. Então, é difícil nesse momento porque é ao mesmo tempo mais fácil porque a energia da Shekinah está aí, do Espírito Santo, se preferem, mas ao mesmo tempo é mais difícil porque com as dificuldades da vida vocês têm tendência a maior parte a ter o mental que pedala no chucrute, como se diz, ou seja, ele pensa muito. Infelizmente, são as circunstâncias atuais que fazem com que, ao mesmo tempo, a fonte seja mais fácil a encontrar, mas, ao mesmo tempo, o mental vai tentar afastá-los da fonte. Questão, as modificações que eu aportei à minha vida ultimamente são corretas? Cara amiga, as modificações sobrevindas na vida recentemente correspondem a mudanças que eram desejadas há muito tempo. Então, houve a coragem, eu diria, para passar ao ato em relação a essas mudanças. Então, nesse sentido, elas vão, eu diria, essas modificações ao sentido do alívio, portanto, de uma facilitação do que deve chegar. Então, é perfeitamente justificado e perfeitamente correto, é algo que era importante levar a efeito. Então, é preciso que você ouse abandonar os modelos nos quais você encontrou certa forma de desabrochar, porque isso não é o despertar, é um desabrochar. É preciso aceitar afastar de você os caminhos que você fez até o presente, que lhe aportaram esse desabrochar para encontrar-se toda nua, em face de si mesma, para encontrar-se a si mesma. mas isso é uma diligência mais interior do que exterior. Não são as transformações em sua vida, as maiores transformações exteriores já ocorreram. Questão, poderia falar-nos de entidades ditas negativas? Então, eu diria, vamos considerar dois pontos de vista. Primeiro, o ponto de vista da lógica energética. A partir do ano de 1987, as portas do astral foram abertas, o que faz com que a maior parte das entidades que não pertencem à luz autêntica foram ou precipitadas na encarnação ou precipitadas nos planos astrais, os mais próximos da Terra. E elas se manifestam, obviamente, de maneira muito mais fácil também. Então, é preciso efetivamente compreender. Esse é o ponto de vista energético que é ligado à abertura das portas em 1987 que corresponde à influência do Sol central da galáxia que veio misturar-se de algum modo do destinado da Terra e que abriu algumas portas que permitiu também a abertura, obviamente, a sacralização do planeta. Entretanto, isso atraiu certo número de entidades mais próximas de vocês a vir em contato com vocês. é exatamente a mesma coisa para entidades chamadas extraterrestres que pertence a sistemas involutivos que ainda não terminaram de involuir. Essa é a realidade energética ligada à abertura de portas e de limiares. então, agora, a outra realidade muito mais importante e ela concerne diretamente a cada ser humano com ele mesmo. Não se esqueçam de que a terceira dimensão é um mundo distanciado, separado, no qual vocês estão sem parar, classificando permanentemente ao nível mental, ao nível emocional, ao nível de sua vida, entre o que é bem e o que é mal, em todos os sentidos do termo. Então, enquanto vocês estiverem nesse modo de funcionamento, atrairão a vocês entidades boas, mas também más. Então, é questão de subir sua taxa vibratória, ir para o despertar, ir para a mestria. E quanto mais vocês forem para essa direção vibratória, mais as forças da sombra tornar-se-ão insignificantes, ou seja, a um dado momento, efetivamente, na evolução espiritual, vocês são confrontados a forças de luz, forças da sombra, para permiti-lhes fazer seu caminho de discernimento, mas também de aprendizado. Isso é lógico, é normal, isso faz parte da evolução normal. Mas, em período de revolução, como aquele que vocês vivem agora, é importante subir o nível vibratório de maneira a ser cada vez mais transparente, cada vez mais claro, cada vez mais luminoso, cada vez mais religado a fonte que vocês são, e nesse caso, a sombra não pode mais ter tomada. Mas, se seu mental tenta ainda dicotomizar entre bem e mal, vocês serão confrontados às forças da sombra, obviamente. O que acontece do exterior que vem chocá-los é também o que acontece em seu interior. se seu interior está corretamente polarizado, todo, inteiro, inclinado para a mestria, para a fonte, a sombra nada mais pode, ela pode apenas explodir ao seu contato. Então, é um caminho, efetivamente, que é, ao mesmo tempo, energético, pela realidade energética do acesso à quinta dimensão e à purificação da dimensão intermediária, que é a quarta dimensão, mas também de seu próprio caminho de consciência. Questão Por que tantas pessoas sentem um sentimento de impotência? O sentimento de impotência, cara amiga, o sentimento de estar paralisado ou de impotência em relação a eventos que chegam é infeliz ou, felizmente, uma constante para muitas pessoas no caminho. Então, é preciso centrar-se cada vez mais no som interior, em sua fonte interior. É-lhes pedido através das experiências, não necessariamente para arregaçar as mangas e bater-se sem parar contra coisas que são inevitáveis ou mesmo inexoráveis. Convém-lhes quando algo os põe nessa situação de impotência não lutar contra, porque quanto mais vocês lutarem, mais nutrirão a adversidade. Isso é uma constante. Mas o importante hoje é voltar-se para a sua fonte interior, para a sua divindade que vocês são, porque nada mais deve ter importância do que isso. E essa é a vontade da luz, fazê-los tomar consciência de que só conta a luz e nada mais que tudo o que vocês construíram. Seja nos papéis sociais, seja na riqueza, na pobreza, seja nos laços familiares, seja em tudo o que vocês construíram, finalmente, não tem qualquer espécie de importância em relação à sua divindade e que alguns seres têm necessidade de ver destruído o trabalho de uma vida para poder encontrar a divindade. Então, isso pode parecer difícil a dizer, mas corresponde exatamente à época que vocês vivem. É urgente que o máximo de seres humanos encontre sua divindade e sua fonte, mais do que urgente. Questão Onde estão os planos de evolução do planeta hoje? Vou dizer que mesmo nos outros planos, nada acontece como se previa. Primeiro, há a escala do tempo, que não é a mesma. Em seguida, houve períodos, eu diria, extremamente críticos, porque as efusões da energia de quinta dimensão, obviamente, desencadeiam reações. Então, vocês veem, mesmo a título individual, o que lhes acontece quando estão no caminho espiritual em relação a essas transformações ligadas à emergência da quinta dimensão que vem colidir sua vida. E vocês imaginam efetivamente que para aqueles que não estão completamente abertos ou que recusam essas dimensões, obviamente, as resistências provocam desgastes muito mais importantes na crosta sutil planetária. Então, há seres que passam o tempo a reajustar as redes magnéticas do planeta, com períodos, eu diria, extremamente críticos, sobretudo, que ninguém pode dar uma escala de tempo para o advento real, concreto, da quinta dimensão, a não ser que nós temos uma data-prazo, eu diria, uma data-prazo que não se pode ultrapassar o que quer que aconteça. Então, resta ainda tempo, obviamente, resta certo número de pares de anos, mas não são centenas de anos, é o espaço de uma vida, eu diria, mesmo de uma dezena de anos, ou mesmo muito menos, em relação ao fim de 2012. Então, obviamente, há períodos de reajuste, mas há muito, muito numerosos seres que vivem no intraterra, que estão vigiando, para que esse planeta vá para onde ele deve ir, ou seja, para a sua sacralidade, a mais íntima, e que a maior parte dos seres humanos que estão no caminho, viva o despertar e viva a mestria. É por isso que, para alguns de vocês, os eventos da vida tomam, por vezes, um aspecto de cataclismos, de transformações e de perturbações, porque é importante que vocês vivam isso, cada um em seus domínios, obviamente, para fazê-los compreender que aquilo a que vocês estavam apegados e que, por vezes, fazia o centro de sua vida, não é importante, que o sentido da vida é encontrar a luz e nada mais, e que isso agora, como eu dizia, é extremamente urgente. Questão, o que se tornarão aqueles que não estariam prontos para passar à quinta dimensão? Bem, eles serão reciclados, simplesmente, e recomeçarão um ciclo de 50 mil anos, porque o que é que acontece na quinta dimensão? É a terra que é sacralizada e os seres que são capazes de ali viver nos novos céus e novas terras renovados. Os outros serão reciclados, mas não faltam planetas para experimentar a terceira dimensão. E não se esqueçam também de que, quando se diz isso, tem-se a impressão de que há a terceira, há a quinta, do outro lado, mas não se esqueçam tampouco de que isso quer dizer que talvez a terra vá cindir-se, como se dizia há pouco, em relação às multidimensionalidades em uma terra de terceira e uma terra de quinta. Isso, de momento, faz parte do grande segredo. Questão. A experiência mística leva ao despertar? O processo vivido foi da ordem da experiência e não da ordem do estabelecimento definitivo nesse nível vibratório atingido. Até então, é um processo que corresponde a uma intrusão, no verdadeiro sentido do termo. Intrusão da dimensão da luz na realidade dessa terceira dimensão, na qual as coisas, na qual a consciência vai transcender a dimensão habitual para passar ao que é chamada a consciência cósmica. Eu responderia, o importante não é viver a experiência, mas estabilizar-se nesse nível de consciência. Isso é a mestria. A experiência deixa o gosto, depois, quando se volta, de algo que era magnífico como a experiência EQM, EQM, experiência de quase-morte, que, no entanto, é extremamente transformadora para aqueles que a vivem, que transforma os casulos de luz e as irradiações, mas não é ainda a mestria. Isso é o despertar. A mestria é além, é viver permanentemente nessa dimensão, é a energia, por exemplo, que lhes aporta a mamãe quando ela vem. Maria transmite-lhes essa energia de quinta, de maneira irradiante. É isso que é preciso atingir, não é a renovação da experiência, é um estado que é preciso atingir. Questão A oração é um meio para subir a taxa vibratória? A oração centrada na oração do coração em si mesmo, não a oração de pedido, é efetivamente um estado, eu diria, específico, que faz subir a vibração. O problema hoje é o de estabilizar a vibração e não atingir uma experiência ou um estado de oração a um dado momento e depois, após, voltar a descer para lidar com suas ocupações. A meditação ao nascer do sol foi também um ato importante de minha vida, assim como a paneurritmia, que permitia tocar o nível de consciência diferente do comum. Hoje, eu diria que as coisas são um pouco diferentes, porque, ainda uma vez, eu repito a palavra, não se está em uma evolução, está-se em uma revolução, que diz mudança de estado de consciência e de estado quântico da energia e da própria vibração do átomo, da própria vibração da luz. Então, a subida vibratória corresponde o melhor que eu posso encontrar, a abandonar-se, entrar, nos soltar, em relação à vontade do que acontece em sua vida. A subida vibratória é onipresente. A energia do Espírito Santo, o Espírito da quinta dimensão, está aí, ao alcance da mão. Basta abrir-se a ela para subir na vibração. É o que eu proponho e quando eu vou, Maria chega. É o que se vive nas curas espirituais também, das quais eu participo. Isso é uma subida vibratória que é profundamente, eu diria, transformadora. Infelizmente, não para todo mundo, porque é preciso aceitar essa energia, aceitar fazê-la sua e aceitar apropriar-se dela. Isso necessita, obviamente, de abandonar os medos, todos os medos. Questão, por que não se podem ver as entidades que nos acompanham? Se você não vê as entidades que se manifestam, cara amiga, é que há uma razão que é muito simples. Se você vicia as entidades, talvez você desmaiasse. A maior parte das entidades trabalha, vocês as sentem, vocês as veem no trabalho, através do que acontece em sua vida, mas vocês nem sempre têm a possibilidade para muitos seres humanos de vê-las realmente no trabalho, porque é preciso poder suportar esses fenômenos, porque a partir do momento em que vocês veem as entidades, vocês fazem apenas sentir vocês, entre aspas, entram em um processo físico que é chamado a dissociação. É preciso ser capaz de gerar a dissociação. A dissociação é um processo extremamente traumático nas estruturas, porque vocês veem duas realidades ao mesmo tempo. Ora, o cérebro não está habituado a ver duas realidades ao mesmo tempo, e se vocês veem as entidades realmente tal como elas são, arriscam realmente desmaiar, se não estão estruturados para vê-las. É por isso que a maior parte das pessoas sente as entidades, veem-las no trabalho, podem por vezes ouvi-las trocar com elas em um modo telepático, digamos, mas não tem acesso à visão. É uma proteção de algum modo. Questão Como abandonar os medos sem passar pelo mental? Toda a estrutura humana de terceira dimensão, estrutura cerebral compreendida, estrutura celular compreendida, foi construída através do aprendizado de medos, que era ligado à sobrevida da espécie. Tudo isso é inscrito profundamente nos genes, é inscrito profundamente na célula, é inscrito profundamente no cérebro, portanto, isso faz parte da terceira dimensão. Então, o único modo de vencer os medos é não lutar contra, é compreender que todos os medos são apenas construções que são ligadas ao medo da falta, ao medo de morrer, ao medo de não ser amado. Todos os medos fazem parte de obstáculos que são colocados à sua mestria. Então, não se pode aceder à mestria controlando os medos e os medos devem evacuar-se através do aumento vibratório. Quanto mais vocês se aproximam de sua fonte, de quem vocês são, mais o medo afasta-se. Há medos, apesar disso, que são profundamente escondidos, porque são ligados a uma experiência de vida traumática nessa vida ou em outras vidas e que, mesmo apesar do despertar, permanecem ainda presentes, porque é a estrutura biológica que é também assim feita. Então, o abandono dos medos apenas pode fazer-se através da certeza da divindade, de quem vocês são. Isso é extremamente importante, mas vocês não podem eliminar os medos um por um, assim como não podem eliminar o karma um por um. É preciso entrar na sacralidade, na fluidez da unidade, em sua divindade. É a única solução. Vocês não podem caçar os medos, porque haverá outros deles sem parar. Vocês podem apenas escapar entre aspas de seus medos, subindo nesse nível de consciência da quinta dimensão. Grosso modo e em resumo, progressivamente e à medida que seu nível vibratório aproximar-se da mestria após o processo de despertar, vocês se aperceberão de que a maior parte desses medos que os habitava até o presente afastaram-se de vocês e vocês vão chegar a conceber esses medos como um processo que faz parte talvez de um processo biológico ou adquirido através da educação ou através da memória de suas vidas passadas que não é mais vocês porque de fato não são os medos que vão deixá-los mas são vocês que deixam os medos por seu distanciamento desses medos por sua subida vibratória vocês vão deixar a terceira dimensão vão abandonar o mal o bem vão abandonar o julgamento vão abandonar as emoções que até o presente faziam de forma a que vocês desejassem isso ou aquilo essa é a verdadeira mestria mas é difícil a explicar não há técnica propriamente dita as técnicas que eu ensinei em minha vida eram técnicas que permitiam a evolução espiritual lenta como era o caso de vida em vida progressivamente mas em minha vida também assim como meu mestre Ben Sadeonov havia sido predito que haveria um período de iniciação maior da humanidade que é uma iniciação pelo fogo essa iniciação pelo fogo corresponde à mestria e ao acesso ao éter mas isso é um processo que não conhece eu diria técnicas tais como eu as ensinava em minha vida vocês não podem desembarassar-se dos medos por uma técnica vocês não podem desembarassar-se de seu karma estudando sem fim os karmas que vocês estabeleceram nessa vida vocês não poderão desembarassar-se de suas memórias celulares trabalhando na decodificação dessas memórias porque é sem fim a única coisa para a qual vocês se voltam é sua divindade e é também a armadilha da espiritualidade há 20 anos de arrastá-los para o que eu chamaria eu caminhos transversos nos quais vocês têm a impressão de conhecer-se cada vez melhor através de técnicas através de modelos de consciência através também de implementações de estudos simbólicos ou da astrologia ou dos tarôs e não sei mais o que mas isso os afasta de sua fonte isso não os aproxima de sua fonte essa foi uma grande armadilha que o mental fez os fez crer que através do estudo de tal coisa ou de tal coisa vocês vão encontrar a divindade mas isso é falso questão o fato de não mais ter desejos ligados à alimentação é um sinal dessa evolução é claro é um dos sinais essenciais há dois sinais essenciais independentemente dos sinais energéticos ligados ao despertar mas quando vocês se aproximam da mestria os fatores alimentares são profundamente transformados porque na quinta dimensão não há mais necessidade de alimentos porque vocês se nutrem diretamente do éter e de luz questão qual é o segundo sinal o segundo sinal concerne ao desejo no sentido o mais amplo há uma única vontade é a de encontrar a divindade mas o desejo sexual ou outro torna-se como secundário o que não quer dizer que o acesso à quinta dimensão contradiga o fato de comer ou contradiga o fato de ter relações com um parceiro eu não disse isso eu disse simplesmente que quanto mais a alma aproxima-se de vocês mais vocês se afastam de condições de vida da terceira dimensão mas vocês entram no não desejo mas vocês entram na não necessidade e isso os preenche de alegria não é algo de triste não é algo de imposto e forçado se vocês se impõem e se forçam é que não é a mestria é a hora de deixar o lugar eu creio a Maria ela está aí e espera para derramar suas energias de quinta dimensão e eu caros amigos eu lhes digo até breve eu lhes aporto toda minha bênção e eu lhes digo talvez para alguns até amanhã mas aí estarei em outro papel com vocês na sala ou talvez até outra vez aí está recebam todo o meu amor e até breve eu lhes eu lhes Obrigado.